Oi pessoal, tudo bem com vocês? Wallace Lima, aqui diretamente do Parque da Jaqueira e tenho um convite especial para fazer. É o seguinte, as palestras, na verdade as entrevistas que eu fiz para o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais já estão no ar. São conteúdos assim inestimáveis que tem o potencial de trazer informações preciosas para você se prevenir das doenças e ter uma ação de promover a sua saúde no dia a dia. Então aproveite, são quatro entrevistas especiais que eu fiz por dia. Você terá essa oportunidade de desfrutar de um conteúdo com potencial de elevar a sua saúde e qualidade de vida para um novo nível, tá? Mas vamos para a sacada quântica de hoje, vamos lá! Que tal arregaçar as mangas e pôr em prática um novo projeto de vida? Cada dia oferece a oportunidade de aprimorar o enredo da sua história pessoal. Não perca tempo, comece agora! Você merece ser feliz! Gente, na verdade a vida é um grande mistério a ser vivido, como eu costumo dizer. No entanto, esse mistério pode ser vivido com novas cores, esse mistério pode ser vivido de forma criativa, esse mistério pode ser vivido de forma inovadora. E todo o movimento do universo nos empurra para a evolução. Desde o Big Bang, a 13,8 bilhões atrás, que esse universo evolui. Chegou a vida e com a vida chegaram os seres humanos e nós temos um potencial incrível. Que tal usar e usufruir desse potencial diariamente no intuito de se aprimorar? Então é exatamente ver, é trabalhar a auto-observação, é exatamente desenvolver essa capacidade de se auto-avaliar, ou seja, de se auto-aprimorar, de se auto-transformar. Porque na verdade todos nós estamos aqui em uma grande sala de aula, com o objetivo de aprender. E se o que a gente está fazendo, se as nossas ações, se as nossas atitudes perante a vida não estão trazendo os melhores resultados, significa que nessa escola a gente está precisando introjetar valores mais elevados, atitudes mais assertivas perante a vida para que a gente possa se aprimorar. Então que tal a sugestão, a dica de hoje é que você procure olhar para você, avalie suas atitudes, avalie suas ações, avalie os resultados que você está tendo e procure também olhar as crenças que estão por trás, que estão motivando os resultados que você tem. Se você olha para isso aí, certamente você vai poder aprimorar, se libertar de crenças também que não lhe interessam, e fazer de cada dia uma oportunidade de ser um ser humano cada vez melhor. Então essa é a dica de hoje, reflita sobre isso, deixa aí seu comentário, deixa sua curtida, compartilhe, para que outras pessoas também possam estar refletindo conosco sobre essa possibilidade. E lembre-se de participar, tem algum lugar da tela aí na descrição do vídeo e você pode também ainda se inscrever para o 2º Congresso Online Doenças Crônicas e Curas Naturais e desfrutar de 24 entrevistas que eu fiz com o potencial de mudar sua vida. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e a farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores como o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos. Para saber isso, participe do 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.